Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo de óculos e hoje eu trouxe pra vocês os meus óculos retro, vintage aqueles óculos mais tumblr, que tá super na modinha então eu trouxe eles, que são aqueles óculos mais diferentes, né? que a gente não tá acostumada no dia a dia, mas que a modinha tá voltando com tudo então hoje eu vou compartilhar com vocês os meus óculos eu espero muito que vocês gostem então já aproveita pra me dar muito joinha e já aproveita pra se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? então, bora conferir Bom, gente, antes de começar o vídeo já quero lembrar vocês da nossa hashtag a louca do óculos de sol que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? essa hashtag, gente, veio de uma paixão por óculos quem não tá sabendo, eu coleciono óculos eu amo, eu sou apaixonada por óculos de sol, óculos de grau, enfim sou apaixonada por óculos e eu tenho uma coleção com mais de 100 óculos já na verdade, acho que já estamos com 150 e alguma coisa, mais ou menos eu não me lembro por certo eu fiz até um vídeo mostrando pra vocês os meus óculos vou deixar linkado aqui, ó mostrando a coleção inteira e se vocês forem na playlist óculos aqui do nosso canal vocês vão ver vários vídeos lá que eu mostrei também nos vídeos passados então, se você publicar uma foto usando óculos de sol ou mesmo uma inspiração compartilha, usa a hashtag marca lá na tua foto marca a hashtag que eu sempre tô vendo sempre tô curtindo, compartilhando eu amo ver vocês interagindo comigo participando dessa hashtag fazendo parte, né? fico muito feliz então, gente, usem a hashtag, tá bom? vou deixar aqui e aqui estão os óculos trouxe todos, tá? não deixei nenhum bom, trouxe todos os óculos aqui então, vamos começar vou pegando em conforme for já peguei, ó os meus óculos todos ficam assim, saquinhos, tá? eu gosto de deixar assim porque fica mais organizado e também não pega poeira e o primeiro óculos é este aqui, ó olha, gente eu amo óculos diferentes isso eu já falei pra vocês e ele tem esse designer aqui, ó e eu acho muito legal esse daqui, ele é de oncinho, ó e eu também tenho outro dele que é preto que provavelmente já vai tá aqui vamos ver se ele tá aqui que eu já mostro que eles são iguais só muda o... a cor porque esse é lente marrom esse é lente preta um de oncinha e um totalmente preto, ó legal, né, gente? eu amo pra fazer foto no dia a dia eu não uso muito, não pra falar a verdade tem um ou outro que eu uso mas a maioria é mais pra foto mesmo que eu uso, ó o próximo é esse vermelho aqui, ó que também tava super em alta ó na verdade eu quero reproduzir uma foto que eu vi a Tássia Naves com óculos desse, gente porque pra quem não sabe também a minha coleção, né a minha vontade de ter essa coleção de óculos veio pela Tássia Naves eu ficava vendo ela postar lá os óculos as fotos de óculos a coleção dela onde ela organizava aí eu fui pegando paixão fui pegando paixão quando eu vi já tava com uma coleção inteira, gente de óculos o próximo é esse daqui eu sei que vocês vão me perguntar sobre o link sobre onde eu comprei a maioria aqui foi agora do Wish que eu fui pedindo então provavelmente vocês vão encontrar nos vídeos de Wish aqui do nosso canal e alguns que são mais antigos acredito eu que foi de algumas parcerias mas a maioria, gente é tudo do Wish, tá? e eu não sei ainda se os links funcionam mas é só vocês olharem nos vídeos do Wish que vocês conseguem pegar o link outra é esse aqui eu gosto muito dele eu acho ele muito estiloso, gente e eu gosto de óculos assim porque eu tenho bastante bochechinha então se ele é muito pequenininho as minhas bochechas vão ficar maiores ainda né, ó a pessoa que põe o óculos e não se contrala, né fica mexendo pra lá pra cá esse daqui, gente eu amo esse daqui eu ainda uso no dia a dia eu gosto de fazer foto com ele também eu fiz umas fotos e ficou muito perfeita de verdade ficou muito gringo eu queria pedir já o amarelo e o preto mas ainda não pedi mas tá na minha listinha de pedido, gente que eu tô louca pelo amarelo e o preto desse modelo aqui, ó esse daqui é do Wish outro também é esse de gatinha esse também eu uso no dia a dia gosto muito dele, ó eu não costumo colocar o óculos assim totalmente pra trás eu coloco ele sempre assim em cima do nariz assim, mais ou menos acho que fica mais estiloso sabe e pra mim fica mais pra mim eu acho que fica mais bonito, ó eu também gosto já falei isso nos vídeos gosto muito desse estilo gatinha acho que fica muito bonito outro é esse que até postei algumas pessoas me perguntaram também é do Wish, ó esse é calente transparente quis ousar um pouco quando eu pedi porque toda vez eu pedia preto, preto, preto falei, não vamos pedir um diferente aí eu pedi esse daqui que a lente é rosa, ó transparente e a armação é preta eu falo que, gente tem que gostar muito e no Wish o bom é que sai baratinho se a gente vai comprar esse tipo de óculos aqui pelo menos aqui em Ribeirão a gente vai pagar aí um quê? uns 20, 30 reais mais ou menos quase o preço de um óculos mesmo que se usa no dia a dia porque eu falo assim porque não é um tipo de óculos que a gente sempre usa, né e aí comprar pra deixar na gaveta pra deixar guardado aí, né não rola gente, esse óculos também eu adoro olha o designer dele que lindo também uso ele no dia a dia, ó gosto muito dele se tivesse de outras cores eu não lembro se tinha de outras cores esse mas eu acho que esse aqui dessa cor é bem tradicional você consegue usar com tudo fica muito bonito, né pra fazer umas fotos a pessoa põe o óculos e já fica fazendo pose, né, gente mais um é esse aqui esse foi um dos recentes que eu acho que eu mostrei nos últimos vídeos do Wish também pra vocês, ó deixa eu arrumar o cabelo que ele também tem essa pontinha aqui, ó e aí você pode usar ele assim e a maioria é plástico, gente é um plástico mais durinho mas ele é de plástico, ó não é um material furreca, gente não é que é material que você só ele parece que vai quebrar não, não é assim, não esse óculos eu tava louca por um mas eu não sei se eu eu não me sinto muito à vontade com ele eu acho que eu fico muito estranha mas é um tipo de óculos que eu queria na verdade eu quero vermelho também mesmo eu não me sentindo tão bem com óculos parece que eu tô vesga eu não sei vocês aí se vocês acham isso também mas parece que eu tô vesga não sei mas é um óculos bem assim, né é diferente então eu fiz foto com ele mas eu me olho parece que eu tô vesga com ele tipo assim, sabe? o óculos me deixa vesga não sei, gente mas enfim eu gosto dele mesmo assim como eu só uso mesmo pra foto mas de todos eles é o que eu menos uso outro de gatinho esse aqui também é muito lindo gente no carnaval eu dei dicas de look com ele porque tudo a ver com gatinho ó ele é todo de gatinho e ele é muito lindo eu amo esse designer, gente fica muito lindo comenta pra mim quem gosta de gatinho assim eu adoro eu acho que fica super bonitinho tem gente que não gosta mas eu eu sou daquelas que ama sou até suspeita dizer quando eu vou falar de óculos todo mundo já fica meio assim porque eu amo óculos, né gente? é meio difícil mas quando realmente eu não gosto opa cai não pelo amor de Deus mas quando eu realmente não gosto alguma coisa não me agrada eu falo porque eu acho assim tem aqueles que é beleza mas aqueles que também não igual esse que eu comentei com vocês o branco que eu me sinto meia vesga que parece que ele me deixa vesga não é um óculos que combina parece que combina comigo mas as partes mais outro de gatinho esse daqui ele é um gatinho mais puxadinho do que o outro e menor, né? esse daqui é o da moda que eu queria um de cada cor pra falar a verdade eu tava louco pelo um que ele é beijinho um que ele é bem beijinho só que eu não encontrei ele no it pra comprar não encontrei ele aqui pra comprar e eu queria muito beijinho desse óculos aqui, ó ele é muito lindo, gente muito lindo, ó pretinho básico dá pra compor os looks, ó e ele é muito lindo, gente olha, ele é bem retrô outro é esse aqui que ele tem essas pontinhas também olha, ele é quadrado embaixo porém ele sobe aqui, ó no início eu também me estranhava um pouco com esse óculos depois eu acho que que era só falta de costume, né? que comecei a usar e eu vi que não olha, tá vendo? e eu pode ver que eu sempre peço muitas cores mais coringa, né? cores que dá pra usar no dia a dia eu não pego muito colorido não que eu não queira pegar os coloridos, gente sério não que eu não queira mas eu acabo optando pegando menos menos colorido porque às vezes eu acabo não usando às vezes eu coloco uma roupa muito colorida e com óculos já fica muita coisa, né? não fica legal e por fim um dos últimos óculos também que chegou do ish que eu queria muito um óculos amarelo daí eu pedi esse modelo aqui, ó que você encaixa ele aqui no nariz, ó e ele fica super gringo, né? eu acabei pedindo o amarelo, gente, ó mas não minto que eu queria o rosinha também só não pedi o rosa porque já tinha aquele outro da lente e eu tava invocada que eu queria um óculos amarelo então acabei pedindo esse daqui, ó e o material dele é muito bom, gente não é plástico e esse foi o vídeo esses foram os óculos eu espero muito que vocês tenham gostado em breve eu trago outro vídeo mostrando outro tipo de óculos eu quero fazer um vídeo com óculos diferentões mesmo, sabe? aqueles óculos bem diferentões que você olha e fala assim nossa, você usa? eu falo, uso então eu quero trazer também comenta aqui embaixo que tipo de vídeo sobre óculos vocês querem que eu trago aqui no canal que eu vou trazer pra vocês tá bom? se vocês gostaram dê muito joinha se não deu lá no início dê agora se inscreve aqui pra não perder mais nada tá bom? e não esqueçam de usar a nossa hashtag e eu vou deixar linkado aqui pra vocês o vídeo da coleção pra quem não viu um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau